A capacitação que está sendo disponibilizada pelos servidores, por intermédio do SEBRAE, é muito importante para a valorização dos mesmos e para conhecimento técnico, atualização dos procedimentos estatórios, conforme a nova lei de estações agora exige. Então, estamos passando várias informações, trocando muito conhecimento, porque não é só o professor que traz seu conhecimento, é uma troca dos dois lados. Tem sido dias de muito interesse dos participantes, de muita colaboração, e estamos chegando a um objetivo que é capacitar o funcionário público para o uso da nova lei de estações. E qual é o assunto abordado nesse curso? O assunto abordado aqui é específico da fase interna. Elaboração de DFD, que é o documento de formalização de demanda, de ETP, estudo técnico preliminar, termo de referência conhecido como TR, e pesquisa de preços. Nós vamos abordar também a elaboração, documentos necessários para a boa formatação de um edital, e agora, no último dia, ainda conversar sobre contratos administrativos, as suas principais inovações, para trazer mais segurança nas contratações públicas de autogastas. É um curso de várias etapas. É um curso com quatro módulos, né? Importante saber cada módulo para que tenha mais segurança. Hoje, o funcionário público está muito assustado com uma mudança de legislação. A antiga lei de estações, desde 1993, foram 31 anos de lei velha. O pessoal estava acostumado àquilo. Agora, entrando em uma lei mais moderna, mais célebre, com menos burocracia e mais ação por parte do funcionário público para realizar o que o município precisa, que é a efetivação da sua contratação, eles estão um pouco assustados. Mas eu garanto para vocês que, depois de uma capacitação, depois de uma troca de conhecimento, vai melhorar a situação dos procedimentos e trazer mais segurança a quem faz compra pública aqui em autogastas. E por que é um curso direcionado somente para colaboradores públicos? É um momento que a gente precisa, primeiro, treinar quem faz a primeira parte, que é elaborar, editar ou cuidar de contratos, para que esses funcionários tenham segurança, como eu falei. No segundo momento, o SEBRAE muito bem atua também nesse setor, atualizações à outra parte, os fornecedores. Mas isso o SEBRAE já pratica, tem conhecimento, e faz muito bem aqui no Mato Grosso. E aí Então, vamos lá.